Eu sei que eu não estou com fome, nem com sede, nem nada disso, mas eu tô com aquela vontade louca, sabe? De ir morder, só pra dar uma zoada, só pra ver o que que o cara vai fazer, a reação dele. Vamos chegar ali por trás do Acro, que já se virou, já sentiu a maldade aqui do nosso Utheraptor. Ah, mandou amizade, ó. Ó, vou dar um pulão por cima dele, ó, se liga. E aí? Beleza. Você queria dar... Oita, nossa, eu tô vindo pra trás da gente, atrás da gente. Calma. Agora eu vou mandar amizade. Calma, amigo, ó, amigo. Vamos ver. E aí, brother? Sem ressentimentos? Na parceria? Eu não te dou as confiâncias não, moro, cara? Aí, eu vou te deitar na porrada. Olha só. Amigos agora. Né? Quem não começa uma amizade primeiro mordendo o outro, não? Só pra testar. Eu tava até testando. Eu tava testando ele. Isso, só porque eu tava testando ele. Beleza. Não vou ficar aqui muito com ele. Eu até vou sair daqui, porque meu objetivo não é ficar ao redor da praia. Vamos dar uma exploradinha básica ao redor aqui do território. Eu já tô escutando o Holossauros pra cá. Eu acho que, se eu não me engano, a cratera é por aqui. Uou, 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 uou. Ó o Jiguinha. Ó o Jiguinha. E ele caçou aqui que eu tô vendo um... Deixa eu ver. Diablo Ceratops. Ele já tá com a vida cheia ainda. Ei! Ei! Qual é que é? E o cara não tá... Ele tá sangrando? Olha, minha mordida foi efetiva. Minha mordida foi efetiva. Vou ameaçar ele mais uma vez. Será que ele vai sair? Ele vai tentar me pegar. Já tá me posicionando o e-bote? Ele nem me ameaçou, tipo, pra me expulsar, sabe? O cara tá me subestimando. O cara tá me subestimando. Tá me subestimando. Olha ele. Olha ele vindo, olha ele vindo. Aí, parou. Ó, já era. Vamos pegar, vamos pegar. Ai! Ai, ai, ai. Opa! Olha ele, ficou preso. Ô! Ah! Ele não é tão grande, né? Parece que ele é, tipo, um giganotossauro não completamente adulto. Tá, beleza. Brinquei demais já. Valeu aí, giguinha. Pode ficar com a carcaça ali do diabo. Vou dar uns gritos aqui pra ver se outro Utheraptor responde a gente. Acredito que não, porque senão já teriam gritado há muito tempo. Já que eu tava gritando ali pro Acrocontossauro, né? Então tá suave. Vou só seguindo aqui o rumo, o fluxo. Vamos dar uma olhadinha na cratera, que se eu não me engano é pra cá mesmo. Tem um Orodromeus aqui, ó. O cara não tem medo de mim. E aí, Orodromeus? Ó! Tá mandando amizade. Qual é que é, Orodromeus? Tá me tirando. O cara mandando amizade aqui. E eu acho que isso tem o Uther. Vamos ver. Vou dar mais um grito. Qual é que é? Ali, ó. Olha só. E aí? Amizade? Vou dar um pulo aqui. Isso aí, brother. Vambora. Aí, vamos tomar uma aguinha. Engraçado aquele Orodromeus ali. Mas tudo bem. A gente aqui já tá adultal. Então tá tranquilo. Seis horas e meia depois. Já está amanhecendo aqui. Eu estou com o meu brother ainda. Ele tá deitadão aqui, bem de boa. Acabamos de escutar Baryonyx. Eu acho que ele tá vindo pra cá. Eu não sei. Ó. De novo. Eu acho que é Baryonyx. Seria bom a gente dar uma olhada. Vou avisar o cara aqui. Vambora. Vem. Aqui, ó. Vamos. Vem comigo. O cara tá vindo pro lado ali, velho. Acho que ele tá meio que dormindo. Tá em transe, galera. Tá em transe. Sem problemas. Eu só quero dar uma averiguada aqui mesmo. Eu nem pretendo sair muito desse território. É que eu escutei o Bary por aqui. E eu acho que ele tava vindo pra cá. Porque cada vez só vai mais perto. É, eu não sei, galera. Era por aqui, ó. Vamos ver se ele responde. Ele respondeu da última vez. Ah, não. Mas agora ele tá mais longe. É, galera. Ele se afastou, na verdade. Ok. Tranquilo. Sem problemas. Tá tranquilo, patrão. Vamos retornar aqui. Mas sabemos já que tem predadores ao redor. Vamos ficar atentos. Espero que o meu amigo esteja ali ainda. Lá tá ele, ó. Beleza. Caraca, eu tinha corrido pro outro lado da cratera ali pra dar uma voltinha. E o meu amigo correu pra cá. Eu acho que ele tá indo pra praia. Eu acabei de escutar também tirando o soro rex. Ih, rapaz. Será que ele tá bem? Ele correu pra cá, ó. Tô tentando seguir ele. Vou dar uns gritos pra ver se ele responde. Ô, brother. Onde é que tu foi? Será que ele dobrou pro lado de lá? Ih, agora eu tô perdido. Ih, eu não sei pra onde ele foi agora. Onde tá você? E aí? Olha o tirando o soro rex ali. Eu acho que ele tá por aqui, ó. Não acredito que ele vai tentar caçar o tirando o soro rex. E eu tirando o soro rex correndo ali, ó. Correndo, tô loucaço. Eu vou pegar minha maleta. Olha o rex. Vou tentar morder esse rex. Vamos ver. Aí, ó. Toma. 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 Mordendo aqui na zoeira. Mas ele não tá nem aí, ó. Aí. Pronto. Deu umas mordidas só pra ele ficar esperto. Qual é que é, rexinho? Cadê o meu amigo? O que é que tu fez com ele? Pode falar aí. Olha, ele correndo ali, ó. Ó, 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 ó. Toma. Acertei. O cara não tá nem aí. Sério? Você ainda está muito fraco. O que é que tá correndo, cara? Tá loucaço esse rex? O rex tá loucaço, velho. Cadê o meu amigo? O que é que você fez com ele? Você o devorou? Pode falar. Fala a verdade aí pra gente. Se tu falar a verdade, eu te poupo. Aqui, ó. De frente ao perigo. Na face do tiranossauro. Ó. Caraca, eu acho que eu vou conseguir derrotar ele, galera. Sério. Ele tá correndo. Não sei porquê. Tentou me morder. Nossa, passou perto essa. Olha, tá girando. Agora tu quer me morder, né? Olha. Ó, tá brabo. Tá brabo. Oita, tentou de novo. Qual é que é aí? Tá vindo? Ó o rex. Vai cair, velho. Vai cair. Nem adianta mais. Nem adianta. Olha. E a sobra é a beza. Vamos sair correndo. Vem, vem, velocidade. Agora. Aí. Girando, 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 girando. Perfeito. Olha só. Tá mordendo. Tá mordendo. Quer revidar o menino. Vai cair. Derrubei. Ha, ha, ha. Toma. Lembrando, pessoal, que a gente tá aqui no Yoft, caso vocês quiserem entrar no servidor. E agora eu consegui derrotar um tiranossauro rex. Tudo bem que no começo ele não tava revidando muito. Mas agora, perto do final, ele já tentou dar umas mordidas na gente sinistra. Nem vou contar vitória sobre isso. Foi só um aviso que eu dei pra ele. Um aviso que eu dei pra ele, porque o cara nunca mais vai retornar. Mas é porque eu acho que ele devorou o nosso amigo. Faleceu. Sério, na moral, que tristeza. Nessa imensidão aqui. E, tipo, a gente já tá correndo faz alguns minutos. Eu já tô até ali, ó, cansadão. Como vocês podem ver. Estou indo em direção aqui ao pântano. Na esperança de encontrar alguma coisa. E, de fato, eu acho que o nosso amigo é... Faleceu, galera. Coitado. Mas vamos correndo aqui. Tentar, pelo menos, encontrar outro Uta Raptor, então. Eu não sei porque o cara saiu correndo. Foi só quando eu me virei. Tava me afastando ali pra dar a volta na cratera. E o cara simplesmente sumiu. Correu ali pro meio do mato. Tentei seguir, mas vocês viram, né? Sem sucesso. Tô vendo um lugarzinho bacana pra gente ficar. Aproveitar ainda que tá de dia. E já tô escutando aqui. Ava Ceratops ao redor. De repente a gente procura esse Ava e caça ele. Não sei. Seria uma boa, né? Vamos tomar uma agulha aqui. Já é. Já tô precisando. Pelo menos um pouquinho. Olhando ao redor também, né? Porque... Nunca se sabe. Eu não sei. Vamos utilizar o faro aqui já pra localizar o Ava Ceratops. Pronto. Ok. Tô vendo pegada nenhuma aqui. Sério. Não adiantou pra nada esse faro. Muito legal. Mas sem problemas aqui. Vou dar mais uma corredinha em volta do pântano. De repente a gente encontra algo. O Ava Ceratops ainda pode estar por aqui. Acredito eu. Vou dar um grito aqui pra ver se outro Uta responde. Ó. Aqui, ó. Herbívoro respondeu pra cá. Hum. Interessante. Eles tão me respondendo. É sério isso? Muito bom. Vou correr aqui, ó. Vambora. Ó aqui, ó. Escutei alguma coisa. Pra cá. É piscitaco? Cara, piscitaco é sinistro, galera. Ali, ó. Tô vendo. Ah, já era. Peguei. Aí, perfeito. E conseguimos caçar aqui um piscitaquinho. E, bom, pessoal. É de fato ficando por aqui. Então, eu espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não seja inscrito, Consegui caçar já aqui. Muito bom. Não que a gente já não tenha caçado, né? Um rex. Mas, valeu. Você ainda está muito fraco. Muito obrigado. Infelizmente, não encontramos nada. Tipo, nenhum outro Uta. Mas, eu vou ficar por aqui correndo. Vida Nômade, galera. Vida Nômade. Valeu. Vida Nômade. Vida Nômade. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma